Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês aqui a arrumação que a gente fez ontem. Como que tá aqui arrumadinho. Então, deixa aí, se inscreve no canal, segue lá no Instagram. E vamos logo pra esse vídeo. Tirei esses dois trocos, Julícia. Tudo é saco de gesso, né mamãe? Ó, aqui tá assim, essa baguncinha. Aqui tá a mesma coisa, gente. Vai vir novidades, vai vir novidades por aí. Vocês vão ver depois. Vamos vir aqui? É, como que tá aqui, vamos te mostrar. Isso aqui o Vilá já vai lá pra ir pro André. Ó. A missão de hoje é o piso do André. É o piso do André? Ó, não fez tudo aqui. O Vilá cortou tudo a grama aqui, ó. Ó, aí acabou aquela fitinha da máquina e não conseguiu terminar. Mas o pomar já tá tudo, não tá, meu amor? Ali, aqui, ó. E fez aqui, aí falta essa parte. Ó, gente. A gente queimou todas as madeiras. Olha ali. Cadê aquelas madeiras? Nossa, amor. Ainda não queimou alguma? O fogo ainda tá acerto ou acendeu? Ó, isso aqui a gente vai tudo levar, ó. Tá vendo? Esses restos de ferro, essas coisas. Ó. Lembra aquela bagunça que tava aqui? Aí o Vilá vem cortando agora. E é isso. Ó, tudo limpinho. Ó, meu maracujá. Tá bonito agora, hein, amor? Depois jogamos o veneno do lagarto. Ó. O lagarto acaba com tudo. Meu Deus. Mas tem um palito lá embaixo. Tem um palito. Ó. Missão de hoje. Tirar esses entulhos aqui, hein. Acertar essa areia aqui que você quer ouvir ela. Porque ele quer fazer um caixote. Pô, aqui, né, amor? Nesse cantinho aqui de cá, né? Hã. Eu vou fazer uma pancada aqui que eu vou começar a fazer isso aqui agora. Vou fazer uma bacana. Isso. Se Deus quiser, a gente vai fechar logo aqui a área de churrasco. E aí vamos ver. Ó. Aí aqui tem pedra. Ele vai acertar aqui. Tirei tudo, gente. A bagunça aqui, ó. Que tinha de madeira queimando. Agora, o que que a gente precisa? Esse quartinho aqui tá certo. É só madeira pra gente queimar assim. Essas a gente deixou. Quiser fazer a fogueirinha. Preciso pegar com vilela esses dois aqui, ó. E se a sanqueira ver o que que vai usar, o que que não vai usar. Porque a gente vai juntar e ir levando. Que tal negócio aqui que você leva, né? Essas coisas. Aí a gente vai levando aos pouquinhos. Até diminuir e acabar. Ó. Tá vendo? Muita coisa vai subir, restos de cano lá pra cima. Então, você que eu precisei com vilela. Porque ele tava cortando a grama. E eu tava dando uma geral aqui, né? Mas já ficou bem, gente. Vocês não viram como é que tava isso aqui. Ficou bem melhor. Acertei os paletes tudo ali. Ó. Agora eu quero limpar isso aqui, ó. E é isso. Vou mostrar um pouquinho do nosso dia aí pra vocês. Pedrinho está aqui. Olha lá, meu lindo, vendo desenho. Fiz um cafezinho. Tia Valda tá por aí também. Acho que tá lá tomando um ventinho que eu pus ela lá. Ó. Pus a cadeirinha dela lá. E aí ela já tá sentando sozinha. Já tá conseguindo. E aí, mamão? Vamos agitar? É mesmo. Lá vai ser o menino direito, né? Hã. É. Então eu já vou levar os pontinhos, ó. Leva porque é pouco. Ó. E aqui, gente. Novidé que eu falei pra vocês. Vê lá. Ela já vai começar a mexer aqui, ó. Tá? Vai começar a mexer nos banheiros. Rebocar os banheiros. É, mamão. Quando você vai conseguir rebocar os banheiros? O que que é isso? O que que é isso? Vou colocar na nossa cadeira que eu vou fazer, ó. Ah, já comprou? É aquele trocinho, ó. Pra botar embaixo. E dá sete no pé? Quinze por quinze. É pra aquele. Vai fazer nossas cadeirinhas, gente. Calma que a gente tá devagarinho sobando os tempos. A gente vai fazer, né, amor? Deixa eu ir uma treina aqui, ó. Tá. Ih, amor. Amor. O banheirinho, você vai conseguir rebocar? Acho que rebocar é mais rápido, né, amor? Porque é um reboco mais grosseiro, né? Não é lisinho, porque vai receber piso. Tem gente que falou, põe piso direto. Mas o Vilela não quer, né, amor? Ele não gosta. Ele prefere fazer, rebocar. Tem tudo material aí? Ah, você, você não encontrou? Ah. É, mas não tá no nível e você tira isso no reboco, né, amor? Aperta no reboco. Ó a telhinha aqui, ó. Gente, tem tanta coisa pra gente fazer, mas a gente tem que dar prioridade aos serviços, né, amor? Que tão aparecendo. Essa telha vai ali, ó. Ó. Fechar aquele pedacinho ali. E é isso. Vamos agitar aqui. Ó, até que fim, viu? Vamos lá? Ó, então vou passar esse fiabilizante aqui no 3D pra dar uma protegida, ó. A chuva acaba dando uma estragadinha, né? E eu demorei, mas tá perfeitinho. Se tiver alguma rachadurinha, engolita, vendo? Alguma coisinha assim, eu venho com essa massa aqui acrílica aqui, ó. E vou tampando. Isso aqui, gente, vai ainda receber o selante que o Vilela quer passar e vai receber uma tinta ainda emborrachada. Então vai ficar bem protegido aí, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui. Vou mostrar pra vocês. Antes eu vou passar essa vassoura aqui. Tudo em olho pra tirar alguma poeirinha, areia, essas coisinhas. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Vilela está ali. Já tá indo lá pro André fazendo serviço. Antes parou ali pra ver os patos. Ela cai aí sempre, amor. Vai, amor. Força, amor. Vai. Vai. Voltou a bola, tia. Vai, amor. Vai. Vai, Vilela. Amor, amor. Melhor com a mão. Amor, com a mão você... Com a mão você foi melhor, amor. Meu Deus do céu, viu? Cadê a bola? Só assim mesmo, viu? Se fosse aqui em cima, você não ia conseguir. Ó. Olha aqui. Nossa, tia. Agora tá cheio de amor. Ah, tem um passarinho comendo. Vou deixar aqui umas pra eles comerem. Tá, amor. A tia, agora não quer filmar ainda. Ela tá feia. Ela falou... Vou filmar não, amor. Ó. A tia quer estar em recuperação, né, gente? Ó. Ela falou que depois vai mostrar o resultado dela, né, tia? Quando ela ficar bonita. Olha como tá lindo o meu pezinho. Olha como cresceu. Tá do meu tamanho. Eu sou um e sessenta e... Um e sessenta e um. Ó. Vilela lá. Daqui a pouco eu mostro o serviço lá, tá bom? Pra vocês lá. O banheirinho. Tchau, vinda. Depois eu desço. Eu vou adilizar o 3D e vou... Ó. Vou adilizar aqui o 3D, ó. Fazer o mais que eu conseguir, porque lá é esse meu vilela. E vou fazer o almocinho pra gente. E é isso. Vou ver se arranca o cismatinho aqui. Eu tenho que ainda tirar todas essas pedras, gente. E colocar o... Acho que eu vou colocar aquele filtro preto que eu tenho, que era do galinheiro. Resolve a mesma coisa. Acho que ia dar certo. E é isso. Vamos lá ajeitar, né? Só deu uma paradinha aqui. Eu falei pro Tia Valda, a gente para, come um brigadeirinho, volta pro serviço, dá descansadinha na rede. Assim a gente vai indo. Tchau, tchau. Peraí, eu só abaixei um pouquinho, tava muito quente. Agora eu voltei aqui. Já tô nessa parte aqui. De cima, né, filha? Aham. Ó, mas já dá pra... Olha aqui, ó, filha. Olha aqui, filha. Mostra aqui, ó. Às vezes, escorre. Olha como a água já não entra. Tá vendo aqui, filha? Você pode jogar água que ela fica assim. Aqui, isso aqui é chantinho. É paciente. É, eu não sei por que está passando isso. Eu tô tentando atender, mas não tô entendendo. E pra quando a água da chuva... Viar? Jogar aqui nela... Ah, entendi, entendi. Entendi. É caro, eu paguei as coisas. Eu sei que eu entendo nessa cozinha. Porque a Diana tá comprando. Tem que comprar, né? Aí depois eu vou passar a teladora, mas eu vou empilhar. Qual que é? Aquela ali, ó. Esse aqui que tá no chão? É, eu mostrei a lata. Essa lata aqui. É o nome lá. Diminui a perna. Só apertar no outro. Mas nem minha câmera mesmo. Pronto. Amores, acabei, ó. Tá vendo que tá um pouquinho mais úmido assim, ó? Acabei. Onde tá esses branquinhos, eram uns buraquinhos que tinha. E aí eu arrumei a peça, sabe? Tá vendo? Ó. Tá vendo mais de longe? Ó. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Mais um dia aqui. Vamos pro serviço? Eu sou a ajuda aí do pedreiro. Tudo bem com vocês, amores? Vamos lá fazer um servicinho lá que tinha na Dani lá pra fazer, que o Vila fez o contrapiso. Acho que eu mostrei pra vocês nos vídeos. E vou mostrar como aqui tá o andamento. Faz sempre que eu não mostro lá pra vocês, tá bom? Olha, gente. Já pra ir pisar tudo, né, amor? Onde ele tava aqui, ó. Tem aqui ainda, né, amor? Vai pro abelhinho aqui. Agora o macete eu fiz ontem aqui. Eu já vou tirar essa cunha e já vou deixar limpo pra não secar. Aqui já fez, aqui a tampinha. Ficou linda, amor. Bem encaixantinho. Ó, tá vendo? Essas massinhas agora eu já tiro. Porque o que acontece? Eu tiro e já deixo limpo. Aí não acontece isso daqui, ó. Vem aqui. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é outro piso. Madeirado ali. Tá? Aí, por isso que ele não fez, né, amor? Ah, vou fazer. Vai fazer o madeirado ali. Então, ó. O pessoal que tá vendo aí, eu tô tirando um dia depois que eu coloquei já. Pra não acontecer isso daqui, ó. É, esse daqui foi outro rapaz. Ó, meu serviço é daqui pra lá, ó. Então, por que que tira um dia depois e tem que tirar? Pra não acontecer isso, ó. Tá vendo que secou, ó. Agora vai dar maior trabalho, ó, pra tirar, ó. Olha só, tudo aqui, ó. É. Tem que ficar aqui. Se ele tiver tirado um dia anterior, agora ele é raspado, já deixava prontinho, corre junto. Fica mais agarradinho, né? É. Eu já tô tirando. Mas ficou lindo. Não sei isso aqui, ó. Eu vou fazer aquele negócio logo lá. Vou fazer o madeirado. Ó. Vai, ó. Aconteceu antes de mentir. Isso aí acontece. Ficou lindo, não ficou? Olha, Dani. Ali, né? Ficou certinho, ó. Agora só a tampinha, né? O Delia vai pôr igual que ele deu pra nós? De pé? Ali? Não, ele ficou. Que tampinha eu vou fazer, ó. Fazer. Ah, que difícil? Já tô com os pedacinhos dos pisos tudo ali, ó. Ah, que encaixa na beirinha do ferro, né? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá pensando em que até fosse... É que tá vendo passa-carro, né? O nosso passa, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Zero um, zero dois, zero três, zero quatro, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Zero três, zero um. Aqui, você não entendeu? Então, você vai entender, ó. Aqui, ó. Zero dois. Ah, entendi. Zero dois, ó. Ah, porque tem que seguir a linha. Porque na hora que eu fizer a tampinha, eu vou fazer os desenhos bonitinhos. Aqui é o madeirão. Então, eu vou embora, amor. Me deixe, não, amor. Ah! Não deixe. Não tem rejunte, não. Me ajuda agora a fazer filmagem ali em parque. Amores, voltei aqui pra casa e ajudar o Vila lá. Mas o rejunte não chegou. A Dani falou que o cara ia entregar e não entregou. Ela achou que ele tinha entregado junto com as outras coisas, né? E é isso, amores. Eu vou adiantar meu serviço, então, aqui em casa. Depois eu vou rejuntar toda aquela área lá, como eu mostrei pra vocês, sabe? Que o Vila ela fez? E aquela área lá da... Que ele mostrou também. Da garagem, que aquele é a garagem, né? Que o outro rapaz tinha feito o piso, também tá sem rejunte. Então, eu vou rejuntar toda aquela área daquele piso cinza. E o outro lá, que também é madeirado, também tem que rejuntar. O Vila ela vai finalizar hoje, aquela parte de madeirado. E é isso. Agora aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Tá vendo que tem bastante matozinho? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tá o filtro já, ó. Eu vou pôr nessas pedras agora. E... E aí eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão acompanhar. Tá bastante matinho, ó. Você nem vê direito o desenho. Vou tirar todas as pedras. Limpar tudo de novo. Pôr esse filtro. Eu queria ter comprado aquela fita, assim, sabe? Que passa. Só que acabei não comprando e eu não quero sair na rua pra comprar isso, gente. Eu quero adiantar logo isso, sabe? Agora as crianças de férias, fica mais difícil eu tá saindo pra rua. E eu tô com ânimo nenhum pra sair, sabe? Então, eu vou começar aqui a delisar, tá bom? Vou já mexer nisso aqui, tá vendo? Tem bastante matinho. A grama tá bem, ó. Ela invade, ó. Porque ela é aquela rasteira. Então, vamos jogar essa pedra de lado e vamos adelizar esse serviço aqui, ó. Ó como é que tá lindo. Ó. Acho que na época de flor, mas ó como já cresceu. A... O brotinho daqui, gente, ó. Eu tiro, ó. Muito embaixo, tá vendo? Nascer que brotinho aqui, ó. Eu tiro. Só deixo esses daqui, ó. Daqui pra cá, tá vendo? Aí eu tô deixando. Olha como cresceu bem. Ó. Aí ela vai encher daqui, ó. Entendeu? Aí conforme for indo, eu vou podando. Ela cresce e fica a coisa mais linda, tá? Eu quero que ela chegue à altura, assim, da casa. Essa mora aqui. Toda vez a gente pega morinha aqui, ó. Onde a gente tava pegando. Ó como ainda tem várias vermelhinhas, ó. Ó. E tá linda, gente, ó. Tá muito linda. Olha ali a outra já quase ficando vermelha. E ela é enorme, ó. Essa é daquelas que é bem maior, tá vendo? Tá muito linda, gente. Olha ali. Amores. Nossa, cansei, viu? Tirei todas as pedras, ó, em volta. Eu dei uma alongada mais nele, gente. Aumentei um pouco ele. Ó. Eu vou puxar mais um pouco aqui, ó. Jogar essa pedra pro lado. Eu vou abrir mais ele aqui também. Então eu vou abrir mais essa roda aqui, um pouco aqui, ó. Eu abri aqui, tá vendo, ó? Ó. Ali, tá vendo? Era bem encostadinha aqui, ó. Eu dei uma... Abri toda a volta, abri mais um pouquinho, amores. Ó. Ó. Aí aqui acho que eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Dar uma voltinha. Tirar um pouco assim, ó. Em volta aqui todinho. Onde tá a pedra ali. Vou dar aquela alongada mais aqui. Mas, ó. Ficou lindo, né, tia? Porque aí eu quero que a planta fique aberta e pegue um pouco assim, sabe? A borda. Ficou bem legal, gente, ó. Aí essa daqui tá linda. Ó. Pera aí, tia. Tô gravando. Ó. Essa daqui tá linda. Essa daqui, gente, deu aquela chuva de pedra. Olha como a bichinha estragou. Rasgou tudo, tá vendo? Ó. A madame. Ela falou se eu quiser mostrar ela bem de longe. Tá aí, tá linda. Tá bem, tia? Não tirou o dreno ainda não, gente. Ela não quer mostrar ainda. Ela falou que depois... Depois eu coloco uma foto dela. Quando ela tirar o dreno, tiver... Porque ela só tá duas semanas ainda. Nem tirou o dreno. Duas semanas, né, tia? Deu quantos dias já? Treze dias, gente. Tá recente ainda. Ó. E aí tá isso, ó. Aqui, vocês viram o piso aqui também, ó. Deu uma proteção bem legal. Comprei a tinta. É... Aquela souvenir piso. Vocês viram, né? Vou passar ela, gente. Que ela é bem melhor. Qualidade. Pra ver, dá bem isso aqui. Depois ainda passei o negócio lá, né? Daqui pra cá, falta o vilão passar ainda. Porque ele tá lá na Dani. Tá lá na Dani. Ele é lá. Eu mostrei pra vocês, né? Ele tá ainda lá. Amores, voltando aqui com vocês. Almocei. Dei uma descansadinha. Ó. Coloquei o filtro aqui já. Faltou um pedacinho ali. Mas eu vou cortar ainda ali, ó. Então, vai dar pra pôr aqui. Ó. Já tô colocando... Umas pedrinhas, ó. Essas pedras aqui. Tá vendo, mãe? Eu queria pegar mais. Tem bastante pedra dessa ali, ó. Lembra que eu tinha colocado ali no lago? Mas tá tão cheio, gente, ó. Não dá nem pra pegar. Eu queria colocar umas três, assim, sabe? Junto com a outra. Umas espalhadas, assim. Aí depois eu pego. Pra ficar bem legal, né? Umas pedras grandes, assim. Fica legal. Ó. Tá bem preenchidinho. Acho que agora vai, hein? É... Eu queria ir lá com a Vila, ela comprar o... O coisa. Mas depois a gente... A gente consegue enfiar aqui. Não consegue? Depois... Ou abre mais depois aqui. Empurra a pedrinha. Abre mais e enfia aqui o... O separador de grama, né? Esqueci o nome que fala. Ó. Fiz o contorno todinho. Olha que bonitinho. Ficou, gente? Abri mais aqui, ó. Dá pra perceber que eu abri mais? Ficou lindo, né? O Vilela, gente, tá ali, ó. Ele chegou lá do almoço, almoçou. E agora a gente vai ficar em casa. Sábado e domingo a gente vai ficar mais de boa em casa. Pra cuidar das nossas coisinhas também, né? Vilela tá terminando de cortar lá grama. O mato, né? Na verdade, ali em cima já é mato, não é grama. Porque grama é só da frente da casa. E a parte ali que vai ser da piscina, né? Ó, tá lá. Aí depois a parte da piscina, a grama, vai lá pro pomar. Vamos botar lá. E eu estou aqui. Vamos lá que tem bastante pedrinha ainda pra me colocar. Tô colocando, gente, de uma por uma, assim. Porque como tem terra junto, sujeirinha, eu não quero ficar pondo sujeira, não coisa, sabe? Então, ó, tá bem? Vocês veem a diferença, tá bem limpinha. Quando eu finalizar a pedrinha aqui, eu volto, tá bom? Amores, vocês acreditam que já está de noite e eu tô aqui, ó. Ó. Fiz bastante. Tudo esse pedaço aqui que é bem grande, ó. E aí eu tô aqui já no meio, ó. Tá vendo? Falta esse pedaço todo aqui ainda. Tô quase no meio. Chegando aqui mais ou menos é o meio, olha. Falta outra roda maior, né? Mas aqui, ó. Deixa eu vir de longe. Ai. Eu tô sentada no banquinho porque as costas já estavam ardendo, ó. Aí amanhã eu vejo direitinho. Se tá certo, se eu tenho que tapar algum buraquinho, se eu tenho que jogar mais pedra. Mas, ó, tem tudo isso aqui ainda. Tem ali ainda e tem do outro lado. E é isso. Se eu não der, eu pego mais ali embaixo, falei pra vocês, né? Ou eu compro uns saquinhos a mais aí e jogo em cima. Ó. Aí tá gostoso aqui, menina? Tava muito quente, sabe, à tarde. E agora tá gostoso. Tá de noite, acho que já umas oito e... Oito horas, oito e pouquinho. Ó. E é isso, amores. Eu tô aqui. A luzinha acesa ali. Ó o barulho. E é isso. Agora eu vou ver se eu adianto bem aqui. Amanhã eu mostro vocês, tá? Que aí a imagem vai tá melhor. Rapidinho pra vocês aqui, finalizar esse vídeo. Porque esse vídeo... Não consegui fazer uma parte só. O vídeo ficou muito grande. Então, esse vídeo vai ter parte dois, tá bom? Esse vídeo tem bastante conteúdo legal aí pra vocês. E eu vim falar uma coisa rapidinho aqui pra vocês. Vocês ficam falando... É... Nos comentários sempre falando... Pátio, você não vai mexendo na sua casa? Você fica só fazendo agora a casa dos outros? Isso e aquilo? Esse tipo de comentário. Gente, eu não tô fazendo a casa dos outros. Eu tô ganhando dinheiro. Eu vi lá, elas estão ganhando dinheiro. Vocês têm que entender uma coisa. Eu não tô arrumando a casa dos outros e abandonando a minha, não. Eu tô ganhando dinheiro pra gente juntar e comprar nossas coisinhas pra fazer nossa casa aí. Tá bom? É... Devagarinho, Deus abençoa. A gente correndo atrás. A gente tá conseguindo, tá bom? A gente tem que agarrar oportunidade. Se surgiu essa oportunidade, o Vilela tá fazendo a casa das meninas aqui pra ganhar um dinheirinho pra gente. Nossa, tá ótimo. A gente tem que agarrar, gente. A gente tem que correr atrás. A gente tem que ter preguiça, frescura. Então, é só gratidão aí por a gente tá conseguindo aí fazer nossas etapinhas. Por tu aí, entrando nesse dinheirinho. Então, não pensa nisso. Ah, fica fazendo a casa dos outros e a dela deixa. Se eu não trabalhar, se a gente não trabalhar, vai demorar muito mais pra gente finalizar essa casa. Tá bom? Então, vamos lutar. Vamos abraçar as oportunidades aí que Deus tá dando pra gente, né? E é isso, tá bom? Aí vocês vão acompanhar aí também as obras das amigas e a minha também, tá bom? A nossa aqui na nossa casinha também. Tô muito feliz aí por cada conquista, por cada coisinha aí. Cês tão vendo aí, né? Comprei meu piso. Tô muito, muito, muito feliz. E é isso, gente. Tô trabalhando. Tô ganhando nosso pão ali. Igual os outros falam, né? Nosso pão de cada dia. Nosso dinheirinho honesto, suado, tá? Que não é fácil. E conseguindo aí comprar nossas coisinhas, fazendo devagar. Tô muito grato, muito feliz, entendeu? A gente tem muita garra. Então, a gente vai conseguir, gente. Você também consegue também. É só não ter medo de trabalhar, né? Então, ó. Grande beijo pra vocês. Fica todos com Deus, tá bom? No próximo vídeo, vocês vão ver a continuação. Que tá muito legal. Tem bastante conteúdo. Finalização também da Dani lá. A gente vai amanhã também rejuntar tudo. Que já chegou o material. Eu vou já pegar pra rejuntar também tudo lá. E é isso. É um dinheirinho que tá entrando a mais aqui pra gente, tá bom? Então, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.